Você tem que também ter nessa coisa do o que fazer, o que deve ser feito, já que não existe levar a jeito, o que eu faço? Você tem que ter também uma consciência de que você sempre, sempre, quando você está desenhando, quando você está pintando, você está se expondo. E aí, quando você se expõe, muitas vezes, não é todo mundo não, mas muita gente, você tem que lidar com timidez, vergonha, com a crítica e com a sua autocrítica, que ela é terrível. Você quer logo ser amado, você quer logo ser a bam-bam-bam, você quer que te elogie. Aí você fica preocupado, se alguém olha e não fala nada, você fica assim, ah, meu Deus, não gostou. É muito comum isso. É muito comum. Você fica grilada com essa questão da autocrítica, da crítica, você se autocritica. Você fica grilada com a crítica. E você se autocritica mais. A pessoa não falou nada, ela só olhou. Ninguém é obrigado a chegar e falar, nossa, que coisa ali. Não, pode ter gente que não gosta também. E daí? Não tem problema nenhum. Tem que lidar. Você está se expondo ali. Agora, esse temor da exposição, da autoexposição que você mostra um desenho, é um temor que você, com o tempo, você vai entendendo que, na verdade, muitas vezes as pessoas não sabem o que estão falando sobre arte. tem gente que critica Picasso, gente. Tem gente que olha para um trabalho de matice e acha horrível. Não é nem gosto, não é. Acha que o cara não sabe desenhar e não entende nada. Então, tem que ter muita calma para entender que as pessoas são sem educação artística. Não entendem nada, nada. Fica tranquila com o seu trabalho com isso. Sous-titrage Société Radio-Canada Amém.